O hino nacional voltou a ouvir-se em Macau, tudo graças à vitória de António Félix da Costa na taça intercontinental de Fórmula 3. Mas o hino teve de ser cantado em voz alta pela equipa do piloto nacional. Tudo porque a organização da prova não foi capaz de tocar a portuguesa na altura certa. Foram precisos cerca de 10 minutos para que o erro fosse corrigido e se ouvisse então o hino nacional. O piloto português subiu ao lugar mais alto que pode depois de um fim de semana em que dominou totalmente as duas corridas disputadas.